Salve, salve, torcida vascaína. Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, a gente está trazendo aqui um vídeo um pouco mais diferente, porque eu estou viajando nesse período final de ano, Natal, Ano Novo, vim visitar a família e a gente está trazendo um vídeo diferente aqui, mas nem por isso vamos deixar de trazer as informações do Vasco. O Vasco que contratou três reforços. Vamos falar da contratação do zagueiro Anderson Conceição, do meio-campista Isaac e também do meio-campo Vitinho, vindo do Corinthians. Vamos falar tudo dessas contratações e também como está a situação de outros jogadores. O Diego Souza muito mais longe de fechar com o Vasco, mas antes já vai explodir no vídeo de like. Clica muito no gostei, se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar a 160 mil inscritos. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para ajudar muito o nosso canal a crescer cada dia mais. Bom pessoal, o Vasco anunciou a contratação do zagueiro Anderson Conceição, de 32 anos. Zagueiro que teve passagens pelo Cuiabá, pelo Maiorca, por vários outros clubes no Brasil e também de fora. Jogou até nos Estados Unidos. É novo zagueiro do Vasco. O jogador chega com o contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. E com certeza chega a pedido do técnico Zé Ricardo, que após a chegada do Zé Ricardo, o Vasco começou a agir no mercado. Já tinha contratado quatro reforços agora. Trouxe o Anderson Conceição e também de quebra contratou mais um jogador. O meio-campista Isaac, jogador que disputou o último campeonato brasileiro com a camisa do América Mineiro. Jovem atleta de 24 anos. Chega com o contrato de empréstimo até o final de 2022. Ele que começou sua trajetória no interior paulista, passou por vários clubes pequenos em São Paulo até ser contratado pelo Grêmio. Lá no Grêmio ele não teve tantas oportunidades e foi emprestado ao América Mineiro no último brasileiro e veio aí para o Vasco. O jogador com passagem já pelo Grêmio, Fortaleza, América Mineiro e agora está no Vasco. O que deve anunciar oficialmente também a contratação do meio-campo Vitinho. O Corinthians já teria acertado o empréstimo do jogador ao Vasco, de acordo com o jornalista Marcelo Braga do Globosport.com. O Vasco agindo rápido no mercado após muita saída de jogadores, já contratando alguns jogadores até certo ponto interessantes e até mesmo jogadores desconhecidos, como é o caso do Meio Isaac e principalmente do Vitinho, que foi jogador revelado pelo Corinthians e teve poucas oportunidades. Esses são mais três reforços que o Vasco contratou, só falta anúncio oficial do Vitinho, não é aquele do Flamengo e sim o jogador com passagens pelo Corinthians. Em todo o Vasco já contratou sete jogadores e deve ter mais contratações ainda. No início do mercado da bola se cogitou bastante que o Vasco poderia contratar de 15 a 20 reforços. A gente espera um número bem parecido, já que a barca foi muito extensa no Vasco e precisa fazer uma grande reformulação no elenco e contratações devem acontecer ainda mais nesse ano, como a gente já trouxe aqui anteriormente no canal, que o Vasco iria anunciar mais reforços antes do Natal. Está aí a prova, o Vasco contratando mais jogadores e a gente espera que venha mais coisa boa aí pela frente. Até o momento o Vasco contratou aí o volante Yuri, também o zagueiro Luiz Cangá, o lateral esquerdo Edmar vindo do Red Bull Bragantino e também o goleiro Thiago Rodrigues. Deixa aí nos comentários o que você achou da contratação do Anderson Conceição, que já estava se arrastando há alguns dias. A gente já sabia que ser jogador do Vasco está concretizado. Também a surpresa, a chegada do Isaac e também o Vitinho vindo de empréstimo do Corinthians. Pessoal, o Vasco tenta ainda, quem sabe, buscar um diretor de futebol. Apesar da diretoria dizer que ainda não tem um nome em mente, que esse papel não irá ser exercido dentro do clube por um profissional. O Alexandre Matos, que recentemente acabou deixando o Cruzeiro, foi perguntado se ele aceitaria trabalhar no Vasco. Ele disse que sim. Depende somente aí da diretoria do Vasco querer que ele venha trabalhar no Vasco. Anteriormente ele tinha um desejo de trabalhar no clube do Rio de Janeiro. O Vasco não fez uma proposta oficial ao diretor, que acabou fechando com o Cruzeiro. E a compra do Ronaldo lá no Cruzeiro, ele acabou demitindo. O Alexandre Matos, que mal tinha iniciado a sua trajetória no Clube Mineiro. E quem sabe, pode aí vir parar no Vasco ainda. Só resta a diretoria do Vasco querer trazer esse profissional. Já que infelizmente agora, já que infelizmente o Vasco já está contratando muitos jogadores. Eu acho um pouco provável que vai dar uma preferência para trazer um diretor de futebol agora nesse momento. Apesar de eu achar muito difícil que o Vasco vá atrás desse profissional. Já que já está contratando muitos jogadores. E deu total respaldo aí ao gerente geral do Vasco. O gerente de futebol do Vasco, o Carlos Brasil. Vamos aguardar, ver quem sabe exista uma possibilidade do Alexandre Matos ainda trabalhar no Vasco. Quem também não deve vir para o Vasco, meu amigo, deve ser o Diego Souza, cara. O sonho do torcedor vascaíno pode estar indo por água abaixo. O jogador teria feito algumas exigências que o Vasco não aceitou e teria travado as negociações. Ele teria indicado aí a diretoria do Vasco contratar um atacante em um meia. Fala bastante que ele fez essa mesma contra-proposta ao esporte que deseja contar aí com o Anderson Matins, com o próprio Diego Souza e também o Everton. Aquele Everton Cardoso que foi jogador do nosso maior rival que estava no Grêmio. Que foi muito especulado também no Vasco, né? Esses jogadores teriam sido indicados pelo Diego Souza para o clube pernambucano. E o Vasco obviamente não teria gostado dessa contra-proposta aí do Diego Souza que pediu mais jogadores. muito parecido com o que foi lá no Romário, lá nos anos 2000, pedindo a contratação do Euler e também do Juninho Paulista, né? Porque o Vasco contratou esses jogadores e o fim de tudo a gente sabe, né? O Vasco campeão aí de praticamente tudo. Deu muitas alegrias ao torcedor, só que agora o cenário é diferente. O Vasco não tem dinheiro, o Vasco é um clube falido, quebrado, né? Tanto que está tentando aí de todas as maneiras se tornar um clube empresa. E o Diego Souza quer fazer esse tipo de proposta para o nosso clube, né? Porque está deixando claro que não quer realmente vestir a camisa do Vasco. Eu acho que o torcedor tem que esquecer o Diego Souza. O torcedor vascaíno ainda tem sim um carinho por esse jogador, mas eu acho que não tem mais clima para ele vir para o Vasco se isso realmente tiver acontecido. Se ele tiver pedido isso ao Vasco, porque parece que há informações que confirmam isso. O jornalista Fábio Azevedo, jornalista aí bem credenciado, trouxe essa informação em primeira mão e a gente confia sim no trabalho dele. Infelizmente, não deve ter o Diego Souza aí no Vasco, né, cara? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Alexandre Matos e também o Diego Souza. Também tem atualizações aí do Recalde, cara. Está um passo de deixar o Olímpia lá do Paraguai, né, rescindir o seu contrato e possivelmente pode ser reforço do Vasco. O jogador quer jogar no Vasco, o Vasco parece que tem um desejo sim de contar com esse jogador. De acordo com a ESPN, eu já falei isso aqui algumas vezes no canal, a ESPN cravou que o Vasco teria já acertado salários com esse atleta, ele teria gostado da proposta do Vasco. E somente depende dessa liberação do Olímpia que deve acontecer aí nos próximos dias e possivelmente ele pode ser reforço do Vasco. Paraguai de 28 anos, atacante aí, segundo atacante, chegaria aí para ajudar o Vasco. Yuri Castilho, descartado, está um passo de fechar com o Ceará, se já não tiver fechado. Bem descartado, Chico renovou o contrato com o Juventude. Não tem possibilidade desses jogadores virem para o Vasco. O Vasco também anunciou oficialmente a saída do Ricardo Graça, que foi para o Júbido e o Ata aí por cerca de 8 milhões de reais. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada e comenta aí embaixo o que você achou dessas contratações do Vasco. Até agora 7 reforços chegaram ao nosso clube oficializado e possivelmente devemos ter mais novidades nos próximos dias. É isso aí pessoal, muito obrigado, forte abraço, tamo junto e é nóis Vascão! E aí